Bom, hoje é domingo 4 de agosto, eu tô aqui na estação do metrô de Botafogo e eu colei aqui eu colei aqui algumas lembrentes dos 3 anos de joalho. Ah, isso aqui é um tapume, não acredito que eu tenha ido fazendo nada de legal. Passou a polícia, ficou olhando, aí veio um segurança do metrô e ficou olhando, eu cumprimentei, ele não respondeu, aí eu dei um panfleto que explica o sacrifício da joalha. Tá? Então, continuando por aqui.